Ah, vamos ver aí Vai! Ô DJ, vai na praia Matando o menino Vai! Que desce, que sobe Que rebola e fica Que desce, que sobe Que rebola e fica Vai, que tá gostoso Vai, que tá legal Vai! Que desce, que sobe, que quique, que rebola e fica Que momento é esse aqui eu não vou fugir agora Tento, tento, tento não Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica É que tá gostoso, é que tá legal Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica Ô DJ, olha pra ela Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica É que tá gostoso, é que tá legal Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica O momento é esse aqui, eu não vou fugir agora Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica É que tá gostoso, é que tá legal Que desce, que sobe, que quica, que rebola e fica Ô DJ, olha pra ela Ô DJ, olha pra ela Ô DJ, olha pra ela